Oi Taquara, aqui é a Mônica, eu fui a tua vereadora e agora eu quero ser a tua deputada estadual. Eu sou professora concursada aqui na cidade, eu sou mestra em desenvolvimento regional e eu sei que eu estou extremamente preparada para te representar na Assembleia Legislativa. Enquanto vereadora eu apresentei inúmeros projetos que se tornaram leis, como o programa Meninas Cidadãs, que previne a violência contra as nossas crianças e adolescentes. Eu sempre estive presente nos bairros e no interior da nossa cidade e agora eu quero ser a tua voz como deputada estadual. Eu sou a única candidata a deputada estadual que faz parte do time do Lula em toda a nossa região. E a gente sabe que não basta só eleger o presidente, a gente precisa garantir todo o time do Lula para trazer de volta a dignidade para a nossa gente. Eu vou lutar muito para garantir comida no prato, para garantir mais empregos e fundamentalmente que os nossos direitos sejam respeitados. Tu me conhece e sabe do meu trabalho, por isso eu conto contigo no dia 2 de outubro, é Mônica 13789. Até mais, gente! Mônica 13789 Mônica 13789 Mônica 13789